Oi? Ah, Flint, Duster. Por aqui, por aqui. Tudo bem, vamos por aí. Ainda não encontramos a Reinawa, mas por enquanto, aqueça-se perto do fogo. Se continuar assim, vai acabar pior do que está. Oi? É bom preocupar um pouquinho os pais quando se é criança. Afinal de contas, foi assim que nós viramos adultos. O que será que vão comer quando a mãe deles voltar? Espero que ela volte logo. Um item aqui. Carne seca foi obtida. Bem, essa carne seca... Essa carne seca em específico... Eu vou deixar com você, Duster. Segure-a. O que temos aqui? Flint, onde você vai? Ok, eles não deixam ir. Falando com essa curiosidade. Papai! Eu fiz chá, né, Flint? Por favor, beba um pouco. Vai te aquecer. Toma! Todo mundo deveria descansar e se aquecer também. Parece que os dois caíram no rio e foram levados pela correnteza. Pobrezinhos. Papai. Onde será que foi que o Klaus e o Lucas caíram no rio? De qualquer forma, estou feliz que eles estejam bem. O que será que vão comer quando a mãe deles voltar? Espero que ela volte logo. Deixa eu passar. Acho que ainda não encontraram a Rinalda. Mas onde foi que ela se meteu? Graças a Deus, eles estão bem. Que alívio. Por que o Brunson ficou tão pálido? Não sei. Bem, vamos descobrir. Não tem nada com o que se preocupar. Tenho certeza que todos estão bem. Amanhã vai chegar e tudo será como sempre foi. Tá bom, né? E aí? O que você tá exaltado? Flint. Eu não sei bem o que dizer. Mas fique calmo e me ouça. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual você quer ouvir primeiro? Não. Deixe-me começar com a notícia boa. Eu achei uma presa de drago gigante. Ela vai ser... Ela vai dar uma ótima arma. Imagine que provavelmente você possa usá-la. E a notícia ruim... A notícia ruim é... Foi onde eu encontrei a presa do drago. Foi no... Ela estava atravessada no coração da sua mulher. Eu acho que a única razão do Klaus e do Lucas estar em sãos e salvos é porque a Rinala arriscou sua vida. Ela se desmuda para protegê-los. Flint. Flint Flint, eu não sei o que dizer Por favor, tente se controlar. Flint, o que você está fazendo? O Krause e o Lucas estão olhando. Acabou com a graça, meu irmão. O Krause e o Lucas estão olhando. 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 Você teve a honra de ser o primeiro. Flint, você deu um baita safanão no Ollie e no Abbott. Mas eles já estão bem. Quanto a Rinawa, eu posso te dar os meus mais profundos pêsames. Mesmo assim, por que o Drago atacaria alguém? Eles são criaturas tão dóceis. Descanse um tempo por aí. Sei que deve estar sendo difícil para você. Mas tente dormir um pouco. A presa do Drago que estava presa no peito da Rinawa. Eu vou guardá-la para você. Eu vou guardá-la para você. Eu vou guardá-la para você. Vai ser difícil de comer, mas você tem que comer-la todinha. Eu vou ficar mais forte. Eu vou ficar tão forte que nem mesmo os Drago terão chance contra mim. Papai e eu. Uma maçã. Comer a maçã. Bora. Flint pegou a maçã. Vem, vamos comer. Dentro da maçã tinha uma lixa. Obteve uma lixa. O cadeado está enferrujado. Usaram a lixa para quebrar o cadeado? Tá bom. A lixa estragou. Ah, né? Um jeito de sair da prisão. Delegacia. Flint. Eu não sei o que dizer. O que aconteceu com a Reinawa foi uma tragédia terrível. Eu não posso dizer que sei como você está se sentindo. O enterro da Reinawa terminou sem nenhum imprevisto. O Lucas está chorando no túmulo dela desde então. Seu pobre coraçãozinho parece que vai se partir em dois. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer por você, por favor diga. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer por você, por favor diga. Legal que ele só fala virado para aquele lado. Bem, deixa eu só ver se tem um sapo por aqui que eu quero salvar o jogo. Finalmente. Apesar de que o sapo ele está aqui. Também tem como eu vir aqui pegar isso aqui, mas... Pão de nozes. Esta é a casa do Iken Token. Reggie. Hum. Parece que não tem nada aqui. Parece uma das criações artísticas de Reggie. Parece que ele é fã do Mambo's Token. O Mambo para ser certo, para ser mais exato. Se precisa de algo de uma opção, um apaixonado por mapas tem os melhores mapas. Só pode ser um mapa, certo? Ah, não é isso que você quer? Ah, o Klaus e o Lucas? Acredito que eles estejam no cemitério pôr do sol ao norte da vila. Seu mapa foi marcado. Thank you. Senhor Flint, o que houve? Que cara é essa? Vamos lá em casa. Estamos usando pão de nozes. Ah, né? Acho que eu nem tenho mais nozes. Não, não. Se eu tivesse as nozes, eu poderia fazer os pães de nozes. Bem, vamos salvar o jogo aqui. Não, por que não? Sempre mal manter o jogo salvo. E vamos ver o que essa cidadã quer aqui. A mamãe pode fazer pães e biscoitos de nozes com o que você... Com as nozes que você levar para ela. Com uma, ela faz um biscoito. Com três, ela faz um pão. Eles são uma delícia. Por favor, anime-se, está bem? Eu tenho certeza que é isso que a Hinawai também quer. Tudo bem. Quando eu tiver algumas nozes, eu volto aí. Você faz algumas nozes para mim. Bazar do Thomas. Vamos ver se tem alguma coisa. Essa é uma bomba atorante. Use esse estivário encrencado. Vai querer? Tudo bem. Opa! Você não pode ganhar mais nada. Esse é o amuleto pulga. Irá te proteger se você equipar. Você vai querer? Não. Ah, tá bom. Pode se mudar de ideia. O que é isso aqui? Isso é um chá, né? Bem gostoso e vigorante. Vai querer? Não. Ah, tá bom. Temos muitas coisas. E eu com itens em excesso. Como eu falei, eu não ia utilizar esses antigos. Peguei até mais do que precisava. Bastão. Posso até dar um jeito de me livrar dele, porque... Meh. Bem, vamos vir para cá. E eu vou entregar para você isso aqui. Flint, me desculpe por ter sido tão inútil. De qualquer forma, esse é o azar da vila. Se você precisar de alguma coisa, vá em frente e pegue. Tá bom. Peguei esse chanel. Se alguém fizer mais, eu vou pôr aqui no bazar. Tá, ele não vai fazer mais nada. Vamos então se livrar desses itens aqui. Vou jogar fora esses antigos, porque eu não vou utilizar eles e o bastão também. Eu já tô com outro aqui. É o toro do Leiter. Um bom motorante. Usa para você ficar encrencado. Sim. É pra já. Se alguém fizer mais, eu vou repor aqui. Amuleto pouca. Claro. É pra já. Tudo bem. Olá, Flint. Infelizmente, eu não tenho nada no momento. Se alguém trouxer mais alguma coisa, eu vou pôr aqui a amostra. E assim, você quer alguma coisa? Pega. Simples. Amuleto mínimo. Então, vamos tirar isso aqui. Nada. Nada. E nada. Vai querer não isso aqui? Eu te entrego. Mas tudo bem, já que você não quer. Então, estou fazendo pouco caso desse amuleto mínimo. Adeus. E ele se foi. Xanel. Recupera 15 de HP. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Nada. Estamos aqui? Foi um túmulo... Foi um túmulo muito bonito que o velho Nepólito preparou. Mas... Mas eu tive que voltar para casa. Ver a cara de choro do Lucas foi demais para aguentar. De fato. Vamos olhar aqui? Sei que é muito difícil para você, mas por favor, seja um pai forte pelo menos na frente dos seus filhos, tá bom? Tá bom, minha voz ficou falhada. Flint. Me desculpe. Eu não consigo encontrar as palavras certas para te dizer. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu aceito as suas desculpas. Tá, ele está com o HP máximo. Então vamos... Para lá. Eu nem mostrei o mapa. Esse aqui é o mapa. E ali está o cemitério. É só ir ali por cima. É. Então vamos lá. Tchau.